O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou a suspensão imediata do uso em linhas de produção de dois lotes da matéria-prima propilenoglicol da empresa Tecnoclin Industrial Limitada. Investigações do Ministério detectaram que dois lotes de propilenoglicol USP, uma espécie de solvente, foram adquiridos e utilizados pela Bassar Indústria e Comércio Limitada. Fabricantes dos petiscos que, segundo a apuração policial, podem ter causado intoxicação e morte de cachorros. A investigação contra a empresa levou à interdição de uma fábrica localizada em Guarulhos e ao recolhimento de todos os lotes de produtos pelo Ministério da Agricultura. Os produtos identificados com suspeita de contaminação são o Everyday Sabor Fígado, lote 3.554, e o Dental Care, lote 3.467. A Bassar divulgou que, por precaução, também iniciou a retirada do lote 3.775 da marca Everyday assim que soube das denúncias. De acordo com o Ministério, as empresas fabricantes de produtos para alimentação animal registradas na pasta também devem identificar os produtos fabricados com o uso dessas matérias-primas e, caso encontrem, devem fazer o recolhimento no comércio atacadista e varejista. E aí E aí E aí